Pode crer. E teve muita treta com polícia, mano, em relação? Mano, não só com polícia. É mesmo? Foi com rap, com a polícia. Fala uma história doida aí com polícia e com rapper, por exemplo. Eu tenho várias. É mesmo? O Nen é problemático. Problemático. Mas assim, voltando, puxando o gancho lá do rei da racha da maconha, e é o mesmo assunto com polícia, confronto com polícia também. A gente, a primeira ideia lá do clipe aqui, não sei o que estava acontecendo, a gente resolveu gravar o clipe lá. A gente gravava lá, que foi de boa, mano, foi suave. Vou te falar, mano, a galera critica muito polícia e pá, não sei o que. Tem, tem os bons e os bons e tal, mas aqui em Brasília, na minha ideia, os caras mais educadinhos, tá ligado? Tipo, questão de polícia, os caras que é bem educado, entre aspas, né? Mano, tu entende, a galera que tá vendo entende qual é a direção que eu tô querendo levar. Mas aí a gente foi fazer a primeira marcha da maconha de Palmas Tocantins. Peraí, só pra eu me entender, primeira marcha da maconha... Não, a gente foi gravar um clipe aqui na marcha da maconha. Não, sim, mas você falou que a gente foi fazer a primeira marcha da maconha, então vocês já fizeram outras marchas da maconha? A gente fez a de Brasília, a gente tava na de Brasília, a gente foi convidado pra estar lá e gravar o clipe lá. E a segunda que a gente foi, foi na de Palmas Tocantins. Por causa da música. Eu falo primeira marcha da maconha, porque foi a primeira marcha da maconha da capital. Do estado. Do estado, ok, entendi, entendi. Aí a gente foi lá, mano, um candidato a deputado aí... Olha o nome do candidato, pode falar, pode, né? Pode, pode. Orlando Cannabis. É? Não era bom não, porque não era muito bom falar, porque vai ter... Ele mudou de nome agora. Tá, é, então é esse mesmo. Aí beleza, mano, aí a gente foi lá fazer essa marcha da legalização lá, pá. Aí quando a gente chegou, mano, a gente chegou, pá, chegou no aeroporto lá, pá, a gente foi buscar a gente lá, levou pro hotel. Quando a gente subiu, mano, aí nós já tínhamos mandado um cara na frente, né? O Pedro, né? Aham. Mandou um moleque na frente lá pra resolver as paradas antes da gente chegar lá. Tá, beleza, a gente chegou lá, mano. Chegamos lá no hotel, pá, os caras tudo... Chegou lá e eu gosto de curtir a brisa, mano. Sou viajante cabuloso. Aí eu já fui pra varanda ver, né, mano? O cara botou a gente num flatzão top lá na frente do... Bagulho do shopping lá, né? Porra, coisa de rico mesmo, tá ligado? Bagulho do outro. E aí, mano, quando a gente subiu, que eu olhei pra baixo, velho. Olha os... Tudo topado de polícia, velho. Eu falei, caralho, velho, eu chamei Gabriel, se liga, velho. Olha o tanto de polícia ali embaixo. E só chegando... E só chegando viatura, mano. Preparando pro show. E vai subir. Só a galera chegando. Tudo lá embaixo. Isso foi um nato especial. Não, nós tínhamos que fazer show no domingo. Nós chegamos na sexta, não foi, né? Foi, foi na sexta-feira. É que os caras estavam cadastrados errados, mano. Um show VIP. Aí, mano, os políciam querendo entrar, velho. Fudeu, fudeu, fudeu. E... Meu irmão, esse aí deu pano lá, velho. E aí a gente ligou no cara e cadê o cara? O cara tinha saído, o cara que era o candidato. Só tava nós, o Pedro, tinha ido na frente. O Juninho também. E o Richinha, né? É, o Richinha. E o Richinha tava. E tá, beleza. E nós lá, mano, esperando... E nós lá grilados, ligando pros caras. Velho, os caras vão subir. Nós tá em outro estado. Pô, como é que eu vou chegar em casa? Eu tô fodido, pá. Aí, beleza. Aí conseguimos falar com o cara. Aí esse cara ligou pro secretário de... De cultura, né? De cultura do estado lá. E pá, aí fizeram um trâmite lá e conseguiram fazer com que a polícia nem subisse lá. Eles queriam subir pra trocar uma ideia? Eu não sei qual que era, não. Trocar ideia. Mas se liga. Mas a parada era com vocês. Isso. Mano, quando a gente chegou, que a gente passou, a gente já viu no jornal lá. Grupo de Brasília vem fazer apologia à droga na capital evangélica do país. Tá, velho. O bagulho foi tão pesado que o secretário de cultura do estado lá foi lá onde a gente tava e o bicho sentou pra conversar com a gente. O bicho foi mandado embora. Foi exonerado. De roxo. Só que aí a galera achava que a festa era a gente que tava fazendo. Muito obrigado. E sem palmas? Sem palmas. Sem palmas. Ah. Foi pesado. Foi pesado. Aí eu sei que essa parada de... Aí eles começaram lá e pá e eu sei que conseguiram fazer com que a polícia não entrasse. Mas aí eles trocaram ideia lá e pá e foi que esse secretário de cultura veio lá, trocou ideia com a gente, falou que a vovózinha dele fumava no cachimbo. E aí trocou as ideias lá com nós e pá e a gente ficou de fazer o evento no domingo. Rolou o evento? E ficamos lá e pá. Não lembro dessa história. A gente ficamos lá no evento, só que aí quando foi construído, que a gente não podia acender nenhum beck, pá, não sei o quê. Não podia... A galera que fumava não podia fumar. Foi caralho. No show, né? Foi no show e pá. O público. O público. Cara, e foi foda porque fechou aquela avenida principal ali de Palmas, que é a Avenida Brasil, né? Toda capital tem a Brasil. Toda ligada a Brasília. Mas como se fosse o... O eixo. O eixo ali. Só que lá é a Avenida Brasil. A Avenida Brasil, eu te criei. A gente fez lá e pá. E aí a gente tocou lá, mano. Foi da hora até o evento e tal. Foi aberto. Aberto pro público, foda, mano. Só maconha também. Resultado da parada, né? Resultado da parada. No outro dia, a gente... Eu tinha que vir embora, né? No mesmo dia. E quando deu 10 horas, o bicho chegou e falou, mano, não consegui comprar passagem, não dá pra você viajar hoje. Falei, pô... E aí? Não, amanhã tá hora, mano. Amanhã tá hora. Mas teve a questão dessa questão do... O secretário foi dizendo... O contratante que falou... Beleza. Aí falou, não, mano. Consegui a passagem pra manhã. Seis horas da manhã. Então, quer dizer, nove horas você tá em Brasilia de boa. Não, suave, mano. Até nove horas pra mim tá de boa. Aí nós ficou. Aí o Gabriel voltou pro hotel. Juninho. Titei Juninho. Tá ligado? Doido. Sumiu. Foi dar rolê com os caras. Sumiu na braquiária. E o Gabriel... Nós encontramos no Marquinhos das Antigas lá, pô. É, encontrou o Marquinhos das Antigas. E sumiu pro Marquinhos das Antigas. A gente voltou pro hotel, o Gabriel. A gente foi dormir. E na expectativa de voltar no outro dia cedo. Mano, aí quando foi umas dez horas, o cara mandou... Ah, não. Quando foi umas dez horas, ligou. Falou, mano. Não achei passagem, mano. Eu falei, pô, velho. Aí, beleza. Quando foi... Meio dia tá certo. Aí quando foi meio dia, mandou um carro da prefeitura lá. Que foi no clandestino ainda. Que não podia mais a gente ter contato com a prefeitura. Não, um detalhe. Pra chegar no show, lá no dia da apresentação, não foi algo assim... Vamos tal hora, vamos chegar com o carro por aqui, pra galera ver que o grupo chegou. Não, meu irmão, vamos escondido. Foi todo... Vamos chegar por aqui, vamos cantar e vamos embora. Caramba, muita situação, velho. Por isso que a gente quis ir embora também. A gente já cantou, acabou lá... Vamos tirar uma foto aqui, rapaz. Vamos embora. Falou nos policiais lá do outro lado. Pê sim. Aí se liga. Aí a gente tava vindo no outro dia. Aí quando foi dez horas, não tinha passagem também. Aí marcou, não. Meio dia, vocês vão embora. Beleza. Aí mandou um carro da prefeitura. O cara chegou assustado da prefeitura. Não, mano. O carro é aquele lá e pá. Aí falou, de boa. Aí o cara levou a gente pro aeroporto, né? Isso. Aí, porque passagem de hoje comprada, é só manda o CPF lá e pá, né? E já manda o número lá e pá, né? Aí, beleza. Mandou as paradas parar, tudo certo. Aí, quando a gente tá no aeroporto, o primeiro acho que ainda fez check-in, né? Foi. Mano, daqui a pouco a tenente... Não, não, pera aí, pera aí. Caiu as passagens deles aqui. Caiu as passagens. O que é isso? Caralho, mano. Quem que chegou? O bagulho lá que não passa pelo check-in lá pra poder ir lá. Aí, quando a gente tava fazendo check-in lá, já tava entregando minha malinha, mano. Já tava botando no bagulhozinho pra correr, pra ver, embarcar lá. As maias chegou. Não, 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 não. Caiu as passagens deles aqui. Cancelado. Putz, eu fico doido. Caralho, inferno, hein, velho? A gente ficou empenhada, hein? Aí, a gente ficou lá. A gente ficou empenhada. E beleza, né? Ficou lá. O Richinha era malabaro. Eu falei, o Richinha, tá ligado? E o cachê já tinha caído? Não, tinha caído também não, mano. Era pra pagar na segunda. Aí, o pá, velho... O contratante sumiu, mano. Sumiu. Não, o carro que chegou lá foi no clandestino, assim, entra aí, entra aí. O cara mandou pra vocês aqui, levou as marmitinhas pra nós almoçar, levou o aeroporto e falou, pelo menos tá alimentando nós, né? Aí, beleza. Aí, quando falou as passagens, caiu. Aí, nós... O Richinha, tá ligado? O Richinha, o malabaro, falando o malabaro pra nós, e pá? Aí, o Richinha, falei, é, Richinha, não vai ter que ir pro sinal, mano. Bateu o malabaro, ganhei esse dinheiro pra ir embora. Falei, velho, tem que ir embora, tem que ir embora. Véio, quanto é a passagem aí? Tipo, pô, velho, vou, vai embora. E aí, dois mil e... Porra, eu fui perto. Caramba. Aí, mano, tem dinheiro aí? Tinha quantos? Tinha cinco por nós? Era o Juninho, eu, tu, Richinha e o Pedro, pô. Eu peço, tinha cinco por nós. Quais quinze por nós? Falei, porra, não dá pra nós ir embora. Aí, nós ficou lá, empenhada. Daqui a pouco, tentando falar com ninguém, já aparecia, velho. Aí, nós, velho, ficamos lá no aeroporto, assim, perdeu a vida, porque, caralho, é lá em Palmas, tá ligado? E sem nenhum conhecimento lá, mano. Sem contato de ninguém. O sol quente, menino. O sol quente, aquele sol lá, você é louco, mano. Sobimento, velho. Solzinho pra cada um. Aí, veio o carro da prefeitura de novo, pegou a gente, falou, mano. Eu falei, vai parar no albergue, que só pode, né, mano? Os caras da prefeitura levando uma pro lado e pro outro. Aí, pegou a gente. Tu lembra disso, velho? Lembrou a gente, levou pra uma tua manharia. Falou, fica aí que daqui a pouco vão resolver a vida de vocês. Passou um pouco, veio um cara de moto, entregou três passagens e saiu pro lado. Entregou três passagens de avião. Não, não. De baú. Pegou a gente, pô. Eles pegou a gente no aeroporto. Depois que a gente já tava lá, nós ficamos lá até umas quatro da tarde. Três passagens de baú, velho. Não, se liga. Aí, pegou a gente no aeroporto, levou a gente lá pra pamonharia, mano. Aí, falou, é pra vocês ficar aí. Não, beleza, mano. Mas vai ficar aqui aonde, mano? Tipo, na pamonharia. Deixou aí na esquina da pamonharia, tá ligado? Aí, eu lembro, velho, disso aí mesmo. Aí, os caras mandou um... Foi texto, velho. Um motoqueiro chegou, entregou as passagens, entregou... Não era nem leito, né, velho? Entregou daqui o jeito ação. Pega aí, pega aí, pega aí. Saiu fora, pô. E deixou lá e a gente ficou esperando até seis, sete horas da noite pra chegar um baú e trazer nós de lá, mano. É, vai das fitas, mano. Véi, peraí, velho. Vou fazer um resumo dessa história aí. E não recebeu. Até hoje não pagou. E não recebeu até agora. Não. Primeiro, vocês exoneraram o secretário de cultura. Vocês mobilizaram um contingente de polícia. Um contingente de polícia que não pôde bater em ninguém, não pôde fazer nada lá, porque chegaram um dia antes. Porque o show era no outro dia. É. Da marcha. No dia da marcha, a galera tava lá, ninguém podia fumar. Isso. Falando tudo errado. Tudo errado. Da marcha não, vai pôr. Ninguém foi aqui. Você vai pensar assim, foi foda mesmo. Caraca, velho. Na hora de ir embora no avião as passagens para tudo. E se eu falar pra tu que passou uns anos assim, passou uns três anos depois, o bicho me ligou, mano. O cara da festa. De novo. E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Mano, a última vez que eu falei com o bicho foi no show, pô. Depois disso, a gente não viu mais o bicho. Porque ele não apareceu nem pra dar as passagens. Aí o bicho ligou. Nem pagou a pamonha, mano. Vamos fazer um trampo junto. Nem a pamonha. Nem a pamonha. Nem a pamonha, o cara pagou. Aí eu falei, como é que é, irmão? Vamos fazer um trampo junto. Eu falei, tá doido, filho? Ele levou ele pra Brasília. Eu falei, vem. Vem. Vem, pô. Vem aqui mesmo. Tem uma pamonharia aqui que tá doida pra te conhecer. Vem aqui mesmo. Ótimo.